Tá em ano sabático, tá sabendo, Ananis? Não, a novidade é essa. Tá sabendo, João? Não, tô não. A Pauliana? Já tô até com medo de esquecer o rosto dele. Ah, é hoje e depois não sabemos. Rapaz, isso é grave. Piadinhas de Amadeu Campos. Grave. É, piadinha, né? O senhor estará aqui amanhã nesse jogo do poder? Três dias. A gente tá em grave. Isso, ó, o João disse bem, apenas três dias, somente três dias de folga das minhas férias. Rapaz, João, tô... Mas eu não vou deixar vocês, eu não vou deixar os nossos ouvintes e telespectadores sem antes uma matadora do Ari, para celebrar a minha ausência. João, tu tá comigo ou sem migo, João? Rapaz, por enquanto eu tô com o Ari aí. Rapaz, tu tá vendo, Ananis? Eu tô aqui. Vai, Ananis, vai lá, Ananis. Já foi a Pauliana, né, agora... Vai, vai lá, agora o João, é isso aí. Ô Michel Temer, o Amadeu Michel Temer não quer que ninguém tire férias, mas vamos lá. O primeiro deputado estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores, acaba de divulgar um vídeo declarando apoio à pré-candidatura de Fábio Novo à prefeito. Havia uma expectativa de quando os deputados do PT fariam isso, porque a deputada Ana Paula do MDB já havia feito. E a gente tem o vídeo agora em primeira mão pra gente, Amadeu, vídeo curto, com a declaração de apoio. Quem será o deputado, hein? Vamos conferir? Nájila Alves. Mais um dia importante na nossa pré-campanha para a Prefeitura de Terezinha. Tô recebendo aqui uma adesão muito especial nessa caminhada do nosso querido deputado Fábio Xavier, meu xará, que hoje também é secretário do Agronegócio e Empreendedorismo Rural. E aí, deputado? Sem dúvida nenhuma, deputado Fábio. Pode contar com o nosso apoio. Certamente, Vossa Excelência, é a melhor escolha pra Terezinha, é um homem que tem conteúdo, tem serviço prestado ao Estado e já mostrou a sua qualidade na gestão. Lá na Secretaria de Cultura e desenvolvendo o seu... Ah, então, Ari, Fábio Xavier. Lembrando que são 13 do PT, a gente excluiu o próprio Fábio Novo e o Franzé, é claro. E agora... Ficam 11, né? Já tem aí o Fábio Xavier. Fábio Xavier. E agora, eu vou ter que ir pra inteligência artificial. Sim. Um ano, o negócio do... Voadora. A Voadora. É contra nós, Ana Inves. Todos, é isso. É contra nós, todos. Ufa. Contra nós, integrantes do jogo. Todos. De Voadora. É um deputado. E é do PT. Não é do PT? Ele olha pra Poliana. E ela, e ela, e olha o rosto dela de... Eu já olhei pra ele, pra tentar saber, é comigo mesmo? Bota aí, Ana, a manchete aí, ó. Olha, não, não. É voadora. É outra voadora. É porque um é ipon e outro é voadora. Uma tem técnica e outra...